Olá! Sejam todos super bem-vindos aqui ao Cantinho da Educação. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui num vídeo super especial que é a oficina de Paper Squish. A sensação do momento, a moda em ter criançada. Então eu vim te ensinar a como fazer um Paper Squish. Mas antes, não esqueça do seu joinha, que a sua participação é super importante aqui para o canal. E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade que eu posto aqui no Cantinho da Educação. Tudo bem? Bom, galera, eu vi então essa moda super bacana de Paper Squish e resolvi fazer o meu. E o primeiro Paper Squish que eu fiz foi esse. Essa carinha apaixonada ficou uma gracinha, não é? Gostei tanto que fiz o coração também. Olha que lindo que ficou. Esse aqui é o coração de Paper Squish. E o que que é isso, Tia Lorena? Isso aqui nada mais é do que papel plastificado com enchimento, que a gente pode usar aqui, como eu vou usar o algodão. Então como que a gente começa a fazer um Paper Squish bem lindo? Bom, para começar, você vai precisar de folha e um molde de um desenho qualquer que você queira. Então aqui eu fiz esse, né? De cupcake para fazer junto com vocês. Então eu desenhei esse molde, ó, com canetinha preta e drogou preto, ó. Fiz o contorno dele todo preto. E fiz também duas partes, tá bom? Minha filha até pintou um pedacinho desse aqui, ó. Então a gente vai precisar de duas partes iguais, tá bom? Porque ele tem, ó, frente e costa, tá bom? Então a gente vai precisar de duas partes do mesmo tamanho, igualzinho. Depois que você desenhar, fizer o molde, canetinha preta, você vai colorir o seu Paper Squish. Você vai colorir o seu desenho. Então aqui, a parte de cima, eu vou pintar de rosa. Será que vai ficar bonito? Ih, esse rosa tá falhando. Vamos ver se esse aqui tá funcionando. Ah, esse aqui tá funcionando legal. Então eu vou começar, ó, pintando o meu cupcake de rosa. Eu acho que eu vou fazer um arco-íris. O que vocês acham? Que eu devo fazer um arco-íris? Ou todo rosa? Ah, eu vou fazer todo rosa mesmo. Rosa é a minha cor preferida, gente. Eu amo rosa. Ó a minha unha. A prova é de que eu amo rosa. Bom, vamos acelerar então o Scoop Cake. Vambora! Agora que nós já pintamos o nosso desenho, é hora de plastificar. E para esse momento, você pode utilizar fita adesiva dessa grossa ou o papel adesivo, que é o contact transparente. Aí fica a seu critério, tá bom? Mas para o nosso modelo, eu vou usar o durex. Então a gente vai começar cobrindo um lado todo do nosso desenho com o durex. Desse jeito aqui, ó. Então, só ir colando e esticando para não embolar a fita. Corta. Mais um pouquinho. E a plástica fiquei um lado do meu desenho, ó. Agora, para o outro lado. Depois de ter plástica, eu vou usar o durex. classificado todo o meu desenho, a gente vai fazer o quê? Recortar. Vambora! Agora que eu já recortei o meu desenho, a gente vai colocar assim, ó. Um na frente, outro atrás direitinho. E com o durex fininho, ó. Como esse, a gente vai unir os desenhos. Depois de ter unido os dois lados do desenho, eu preciso deixar uma abertura, ó. Para poder colocar o enchimento lá dentro. E para isso, eu vou usar algodão. Então a gente vai colocar o algodão lá dentro, ó. Para ele ficar bem fofinho. Algodão. E esse cupcake aqui, eu vou dar para a minha filha. A Ana Clara. Enche. Aí você vê a quantidade que você quer, né? Pronto. Já está suficiente. E a gente vai terminar de fechar o paper squish com o durex. Acho que eu vou precisar de mais alguns pedacinhos de durex aqui. Para terminar o meu desenho. Vai cortando os pedacinhos e vai colando. Gente, eu gostei muito de fazer paper squish. Muito, 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 muito. Já fiz vários. E aí, depois que você acabar, você dá uma olhadinha para ver se está tudo bem unido, tá bom? Se não tem nenhuma abertura. Pode cortar as rebarbas que ficarem do durex. Às vezes fica uma sobrinha, né? Então, pode cortar para ficar bem bonitinho. Esse está tudo perfeito. Está pronto o seu paper squish. É ou não é uma ideia super bacana para você fazer aí com a sua turma, com os seus alunos, com os seus amigos, com os seus filhos, com os seus pais, com todo mundo que você quiser? Já pensou em uma oficina de paper squish aí na sua casa, na sua escola? Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. E viu como é que é simples de fazer? E olha, não gasta quase nada? Então, eu vou continuar mostrando para vocês. Olha, o meu cupcake, a minha carinha apaixonada e o meu coração. Se você gostou dessas dicas, não esqueça do seu joinha, de comentar aqui embaixo, compartilhar e é claro, de se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!